E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Galera, eu vou tá tirando uma dúvida que todo mundo pergunta em todos os vídeos que eu assisto, né? Tipo, o Goggle Opinion, ele não tá enviando mais pesquisa, mano. Por quê? Porque ele está em manutenção, galera. Isso aí, ele está em manutenção. Porque, tipo, as pessoas que, eu acho que é por causa disso, eu não tenho certeza, hein? Mas eu acho que é por causa disso. Tem pessoa que ficava fazendo uns bugs lá dos negócios pra ganhar pesquisa. Aí, eles fecharam, eu acho que pra arrumar isso, pra não deixar mais e pegar esses experts aí, tipo assim, entendeu? Que fica, como que eu posso falar? Que fica fazendo isso. Aí vai e dá banar a conta. Mas eu não tenho certeza, senhor, não. Mas eu vou tá lendo uns bagulho aqui. Ó, nem sempre temos pesquisa para enviar a você, em geral. Então, galera, o aplicativo está em manutenção, sim. Porque, tipo, não adianta você colocar esses CEP aí de qualquer estado, que você vai me pesquisa. Eu acabei de descobrir, galera, é mentira. Você pode, tipo, colocar qualquer CEP da vida, assim, qualquer um CEP, não vai vir pesquisa, porque está em manutenção. Tipo, às vezes, assim, vem umas pesquisas aleatórias, bem às vezes, assim. Mas, mas, tipo, bem raro de vir mesmo, mas está em manutenção. Tamo junto aí, galera. Valeu.